Fugiu só. Centrovante da equipe do Grêmio. Vai para a porta esquerda para cobrança da equipe do Grêmio. Juninho. Olha o lance. Fechado, Paulo César pegou. 15 minutos, 20 segundos. 2 para o Cruzeiro, 1 para o Grêmio. Demer. Pingo. Pingo fez o gol do Grêmio. No primeiro tempo. Ao desvio, bala fora. Está chegando o Jabir na cobrança da remessa lateral. Deixa para o Jackson. O empolgão do Ademir. 16 minutos de partida. 2 a 1. Vai ganhando o Cruzeiro. Pingo. Ademir. E a sobra do Roberto. Chegou o Luciano. Deu o toque. Jackson. Grande, Edenilson. Fica protegendo o Edenilson. Aí o Eder. Aberto o Gaúcho. Sérgio Lúcio. O que é que ele fez? O Eder é gurinha mesmo. Olha lá. Ele está na bronca do Sérgio Lúcio. É gurinha mesmo. Ele pegou a bola. Falou com todo mundo. Calma. Pegou a bola. Tocou na lei. O Sérgio Lúcio vai fazer o lançamento desse. Cadê? O que está errado? É isso aí que eu estou dizendo para vocês. O Cruzeiro não pode deixar o ritmo ser colocado no jogo pelo Grêmio. Porque o Grêmio, se ele fizer um empate, aí lasca tudo. E o Grêmio está parecendo uma cobra, né? Que jogado do Horst. Ah, na Maria, hein? Deu nove anos, hein? Jogando com a camisa do Luizinho. Fazendo uma grande partida. Lançamento era para o Clayson. Sai Eduardo para fazer a defesa. Olha, também você ficou de lá embaixo. Foi coisa nenhuma? Ah, me barraram ali. Me barraram ali. Eu estava sem aquela credencial para descer lá embaixo. Me barraram. Aí, Ardo Osmiguel. Vou ter, vou ter. Eu não aguento ficar muito longe. Eu estou com ele. Oh, meu Deus do céu. Eu, hein? Eu, hein? Aí o Charles falta em cima do Ademir. Dezoito minutos. Já temos a etapa complementar. Vai sair o cartão vermelho? Para o Ademir? É o cartão amarelo para o Ademir. Então, ele não deu aquela hora. Ele não deu o amarelo para o Ademir. Ali na hora que ele deu o pênalti. Ele deixou de dar o pênalti ali, né? Tem a impressão que ele tinha dado o cartão para o Cleit e para o Ademir também. Olha o cartão amarelo para o Ademir. É, Adem. Aí o Paulão. Dezoito minutos, vinte segundos. Ademir. Ademir. Já ganhou a confiança do time, dos companheiros. Faz um partidão o Robson. Ademir. Ele e Ani. Design e qualidade em revestimentos cerâmicos. Ademir. Ademir. Está muito bem servido ali, Ademir. Nonato. Passa lá na frente. Ademir. 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 Na marcação, Paulão. Toque do Paulão. A bola sai. A linha lateral. É do Cruzeiro. É do Cruzeiro. De segunda a sexta aqui na Rancor. Você tem o show de bola de meio-dia a uma da tarde. O melhor e mais completo programa esportivo da televisão em Minas. Olha o lance na gladiária. Cleit, só. A sobra ainda. Voltou. Rogério bateu. Pensei que ele estava levando mais um. Saiu a linha de fundo. Mas vazou de novo o goleiro, hein, Cleiton? Não pode querer não, né? Ele queria levar esse gol, né, Valada? Deu sorte, mais uma vez, o goleiro do Grêmio. É escanteio. Mais uma chance pro Cruzeiro. Seria um gol de merecimento pra esse garoto, Rogério Lange, né? Olha o Cleiton aí na grande área. Lá na ponta esquerda do Werner, lá vai lá na batida, cruzada. Nossa, passa pelo Cleiton, passa pelo Cleiton. Cortou, ó. Cortou o Carlos Miguel. E agora começa o contra-ataque aqui com o Charles. Grande, Rogério Lange. Roberto Gaúcho vai pela ponta direita. Tentou passar o toque pra linha lateral, dado pelo Carlos Miguel. Tá aí o Charles, ó. O Charles não tá entendendo absolutamente nada, hein? Vamos então acompanhar aí a cobrança. Bora pra Cleiton. Paulo Roberto. Entra, jogada individual. Não deu ainda, Paulo Roberto. Ademir. Aulão cortando. Tá tudo o Rogério Lange. Roberto. Edenilson. Falta, falta, falta. E a torcida sentiu o momento, Flávio Selmo. Olha, seria um grande momento, porque o time do Grêmio estava saindo nessa tomada de bola que começou no Rogério Lange. O Edenilson ia e tá aí uma grande chance pro Cruzeiro, porque dali ele tem o Paulo Roberto, né? E ainda tem o Eden. E tem o Eden ainda. Pode escolher, jogar pra cima. O que tá aí, ele tem. Ele tem ainda, mas tem o sério Lúcio. A torcida gritando, o Eden, o Eden, o Eden, o Eden, o Eden, o Eden. O Eden fica ali na frente da bola. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Não tomou distância, Paulo Roberto. Eduardo manda pra linha de fundo. Agora se redime o goleiro do Grêmio, que foi uma boa cobrança do Paulo Roberto. Não com muita força, mas colocada. Mandou pra linha de fundo o Eduardo. Vai o Eder. Vai o Eder. Vai o Eder. A cobrança pela ponta esquerda. Vai pro lance, lá vai a bola cheia de curva. Olha a puxada de novo. Dono Neto que tava ali no meio. E agora, olha aí o contra-ataque do Grêmio, ó. Bem. Boa, Rogério Laje. Eder. Um passe comprido no vira-vira pra Crenson. Chegou nele. Boa pra Edenilson. Aí o Paulo Roberto. Cruzou. Pingo no corte pela equipe do Grêmio. Volta pra Demir. E agora, na descida da bola, Jamia. Juninho vem pelo lado esquerdo. E o Grêmio vai mexer. Aí o chute pra linha lateral. Vai mexer o Grêmio, hein. Número dezesseis vai entrar na equipe do Grêmio, Cleiton. Fabinho. Fabinho na equipe do Grêmio vai sair o camisa número oito, o Jamir. Jamir, portanto, fora. Número dezesseis, Fabinho. Fabinho. E o técnico Sérgio Cosme quer agora, Flarence Alonso. Sai pro jogo, né? Sai pro jogo. Esse setor ali do meu campo do Cruzeiro, que cresceu muito, principalmente através do Rogério Laje, que já fora bem no primeiro tempo, sem ser brilhante, mas fora bem no primeiro tempo, cresceu muito. Ele tá querendo equilibrar esse setor outra vez e coloca aí o Fabinho. Jogarão mais de habilidade, mais de frente. Vinte e quatro minutos. Olha o lance pra grande área do Cruzeiro. Alonso Roberto, chega no pedaço, corta bem. Vem o capitão. Nasce pra Roberto Gaúcho, ele perde pro Carlos Miguel. Benner. Nasce do Juninho. Nonato. Éder esqueceu a bola, pegou de novo. Aí o Nonato. Dois a um, vai ganhando o Cruzeiro e vai ganhando a Copa do Brasil. Olha o Éder, olha o Éder. Pra Nonato. Passou da linha da bola. E o Éder que se desculpa ali com o Clayson, que era a melhor opção até, né? Mas ele quis matar a defesa do Grêmio. Mas ele quase que consegue, né? Se houvesse um pouco mais de atenção do Nonato, seria uma jogada pro Minerol lá fora comprar outro ingresso. Toca de bola pro Carlos Miguel. Dois a um, vai ganhando a equipe do Cruzeiro. Vinte e cinco minutos. O Cruzeiro a vinte minutos na Copa do Brasil. Agora você presta atenção no negócio, Panadá. Você me lembra bem, o Grêmio perde de dois a um, precisa de empatar o jogo pra chegar o título. Os quatro backs do Grêmio continuam aqui atrás. O time parece uma cobra. Eu acho que vai ser um momento da partida que esse time vai todo pra cima do Cruzeiro. Mas até agora ele tá aqui, mantendo os quatro backs, mantendo quatro jogadores no meio de campo e apenas o Gil por lá frente. Nonato. Resonância incumplido. Vem o Pingo. Domina o capitão da equipe do Grêmio. Mas errado. Rogério Laje. Que partida novamente joga o Rogério Laje. Éder. Garoto de Itabira. Fez um partidaço lá em Porto Alegre. E Denilson cruzou o Luciano, quarta-feira equipe do Grêmio. Vai no toca de bola, Pingo. Denner. Paulo Robert. Com muita garra, o lateral direito, capitão. Caiu Denner. Tubos e conexões Tigre. O mais forte também em linhas completas para todo tipo de irrigação. Luciano. É apenas água, viu? Pra lanciar o ônibus. Vério Lúcio. Passa bem, passa bem pelo Jackson. De novo o Éder. Aqui na direita, pra Roberto Gaúcho. Pra Cleison, que jogada. A segunda bateu na mão do jogador do Grêmio. Olha o Roberto, olha o Roberto. Ó, aqui bateu, bateu. Pode ter sido involuntariamente. Mas foi uma grande jogada. O Cleison ia fazendo o gol de Pelé aqui no Mineral, viu? É, mas pra mim era pra botar na marca do Caúcho outra vez, viu? Olha o Éder, que bola que ele passa pro Roberto. Nem acreditou. Aí foi lá o Eduardo pra defender. Aí o bandeirinha vermelha. Daniel Fernandes. Zero e o Lúcio. Dois para o Cruzeiro, um para o Grêmio. É a grande decisão da Copa Brasil. O Cruzeiro com a mão na taça. Dois a um para o Cruzeiro. Vinte e oito minutos. Estamos a dezessete do final. Vai o Grêmio. Charles. Que não achou o lugar dele nesse time aí. Ele entrou. Fica ali, fica ali. Sei não, hein? Fingo. Rogério Laje. De novo, Rogério Laje. Roberto. Aí o Roberto Gaúcho. O Cleison. Tentativa de devolução pro Roberto Gaúcho. E a pauta anotada pelo árbitro Renato Marcília. O Marcília que me desculpe. Mas realmente o número um do Brasil é o Marcensei do 3, entendeu? O senhor, a revolução do seu barbear. Envolvendo o placar do jogo, certamente o Marcensei do 3 não cometeria. Veja só a cobrança do Paulo Roberto. Ó, dali ele fez o 1 no Maracanã, hein? Aí o Paulo Roberto. Lá vai a bomba, pega Eduardo, pega Eduardo. Record Minas. A nova força do esporte. Pratique esporte à beira da Lagoa. Visite Lagoa Santa. A cidade viva. Sem guias de administração, Antônio Fagundes. Lagoa Santa já se transformou no maior centro de obras. Da área metropolitana, hein? Parabéns ao Fagundes. E parabéns a toda a comunidade de Lagoa Santa por ter uma administração municipal da competência do Antônio Fagundes. Não é à toa que a pesquisa apontou, né? O maior índice de aprovação de todos os prefeitos da área metropolitana. Antônio Fagundes. O maior índice de aprovação de todos os prefeitos da área metropolitana do Antônio Fagundes. O maior índice de aprovação de todos os prefeitos da área metropolitana do Antônio Fagundes.